Oi, tudo bem? Aqui é o Ricardo Selig e hoje eu quero falar sobre esses quadrinhos que li recentemente, dividir a minha opinião com vocês, tá? Começando com uma releitura que é Tokyo Ghost. Eu já havia lido esse material quando ele foi lançado pela Darkside, ele foi um dos primeiros quadrinhos publicados pela Darkside quando a editora entrou no mercado de HQs. Fazia tempo que eu não relia e me deu um estalo, assim resolvi reler esse quadrinho porque eu gostei muito na primeira experiência que eu tive com ele. Ele é escrito pelo Rick Remender com arte do Sean Murphy e cores do Matt Hollingsworth. Então é o seguinte, se você conhece o trabalho do Sean Murphy, você sabe que ele é um ilustrador espetacular, né? Olha a capa, já dá pra perceber que é uma arte diferenciada. E a contracapa vai na mesma linha. Mas o que torna esse quadrinho tão interessante é a união dessa arte única do Sean Murphy com um roteiro e uma ideia que o Rick Remender traz pra cá, que eu pessoalmente gosto bastante, que é o seguinte, nesse mundo que ele apresenta, nessa distopia, todo mundo ficou extremamente viciado em tecnologia. E isso de maneira literal, as pessoas têm entradas para cabos, ficam o dia inteiro atualizando seu feed e não vivem o mundo real, vivem apenas o mundo virtual. Então tem células de resistência que buscam sair dessa onipresença online, tentar viver a vida de verdade, não só cabeada ou online, né? A gente pode dizer dessa maneira. Então o Rick Remender, ele consegue fazer uma analogia aqui, que conversa, né? Cada vez mais, e infelizmente mais e mais e mais a cada dia, com a vida das pessoas hoje em dia, né? Onde a importância de alguém é medida pelo número de seguidores, pelo número de likes, pela quantidade de visualizações, e não por aquilo que deveria ser o seu diferencial, que é a educação, o caráter, o conhecimento, a cultura e a capacidade de conviver com as pessoas, né? Uma mistura de inteligência com o coeficiente emocional. Então, esta edição aqui da Darkside, muito bonita, ela é um pouquinho maior que um, digamos que um mangá, assim, aqui a lateral, toda em capa dura, impressa em papel offset, com esta guarda, e a arte é maravilhosa, tá? Deixa eu só falar o nome do tradutor aqui, a tradução do Érico Assis, incrível, grande tradutor. E aqui nós temos a arte, tá? É realmente um trabalho, em termos ilustrativos, assim, ele é de cair o queixo, tá? Até, de certa maneira, merecia um formato maior, um formato americano, um formato de edição de luxo da Panini, assim, porque valorizaria muito mais as ilustrações do Sean Murphy, tá? O fato de ser em offset não compromete nada, porque a impressão é muito boa, mas eu penso que se fosse um formato maior, seria ainda mais impactante todo esse trabalho artístico do Sean Murphy, e o roteiro do Rick Mender é muito bom. Recomendo, encontra-se frequentemente em promoção na Amazon, tá? Pegue. Na sequência, uma das grandes leituras do ano, O Destino de Patinhas, HQ escrita e ilustrada pelo italiano Fabio Celloni. Cara, eu tava muito tempo com uma secura, assim, de ler algo legal da Disney, e esse quadrinho aqui, ele atendeu todas as minhas expectativas, tá? Ótimo do início ao fim. Aqui a gente tem uma fábula, onde o Tico Patinhas, ele perde a sua fortuna, e ele parte, então, em quatro desafios, pra retomar o que foi perdido, tá? É uma HQ inspiradora, certos aspectos motivacional, ela funciona para leitores de todas as idades, penso que, inclusive, pra leitores mais maduros do que por uma literatura infantil, que os quadrinhos dizem, geralmente são associados, né? Eles são belíssimas da Panini, olha que capa, sensacional, aqui a contracapa com o Fantasma do Destino, que é o cara que confronta o Tico Patinhas, olha o cuidado aqui na produção gráfica desse material, com essas bardas. Cara, linda essa edição, tá? Linda, 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 eu achei maravilhosa. O material teve tradução do Marcelo Alencar, tem um prefácio aqui, escrito pelo editor da edição original italiana, e a arte do Celone, ela é, cara, muito, muito cinematográfica, tá? Em alguns momentos é extremamente realista, como aqui nesse quadro, por exemplo, e em outros ela conversa muito com, cara, uma espécie de Disney com Indiana Jones, assim, muito, muito bom, realmente esse quadrinho, eu achei, assim, ó, a história muito bem desenvolvida, a arte muito legal mesmo, tá? E uma coisa que me chamou a atenção aqui positivamente é que muitas vezes a gente pega os quadrinhos do Tico Patinhas e, pra mim, pelo menos, soa muito, muito, não é algo que eu goste, por exemplo, quando eu leio os quadrinhos do Tico Patinhas, tem uma característica, numa época ali, que, principalmente do Dom Rosa e do Carl Barks, que ele é muito avarento, aqui ele tem isso, mas é um pouco suavizado pelo Celone, tá? Olha que sensacional esse quadro aqui. Cara, é muito bom esse material, tá? Muito, muito bom. No final aqui tem vários extras, vários, vídeos como artes não finalizadas, entrevista com o autor, muito completa esta edição, ela é em capa dura, como eu mostrei, em offset, ela tem uma colorização que ela é mais pastel, tá? Isso não é por causa do papel, é uma escolha artística do Celone. Recomendo, esse quadrinho é excelente, atemporal, tá? Agora, um lançamento da Comic Zone, Ian, novo mangá da editora, que já tem, agora, com esse aqui, quatro títulos, mangás, no seu catálogo, né? Esse aqui é interessante, porque é um autor que nunca foi publicado no Brasil. Shang Shang, ele é de Taiwan. Então tem um nome específico, uma, digamos, uma semântica específica para chamar esses mangás, mangás só japonesa, que é manguá, se não me engano, mas é um mangá, tá? Linda capa, linda capa, que na verdade é uma sobrecapa, né? Esse material será publicado em três volumes, primeira edição aqui com quase 350 páginas, deixa eu tirar a sobrecapa aqui para mostrar para vocês. Ela tem textos complementares falando sobre a obra e sobre o autor. Esse quadrinho aqui, ele é uma uma história de ação, uma história de vingança, porque a gente acompanha a trajetória de uma garota que aos 15 anos ela é acusada de ter matado sua família, ela faz parte de uma trupe aqui da ópera de Berlim, que pelo que eu entendi é um estilo de teatro que tem no Oriente, ela é acusada injustamente, é presa, passa 20 anos em uma instituição que depois a gente descobre que faz experiências com os seres humanos e essa instituição explode, 10 anos depois ela reaparece, então teria 45 anos, mas tem na verdade a mesma aparência que tinha quando tinha 15 anos. Então de modo geral aqui, lendo esse material é como se a gente tivesse uma história meio que o Bill encontra X-Men com elementos muito impactantes dos filmes, por exemplo, de Transformers do Michael Bay, tá? Como eu disse, são três volumes, tá? Então, a história aqui, ela constrói esse mundo, apresenta esse mundo, olha aqui que arte sensacional que tem, a arte do Shang Shang é muito detalhista, cara, eu achei as ilustrações maravilhosas, tá? Maravilhosas. Olha que sensacional, tá? Então ele apresenta o mundo nessa primeira edição e vai acrescentando elementos meio surpreendentes na narrativa, uns personagens muito diferenciados que você vai vendo, que você imagina que vai ir para um caminho e vai se surpreendendo com os caminhos que a obra toma e daí tem uma questão aqui que no meu caso eu não gosto muito quando as obras me deixam meio no vácuo, porque, por exemplo, como é o primeiro volume que apresenta esse mundo, ele não soluciona nada, mas vamos ter dois, três volumes que vão concluir a história. Então, isso me incomoda um pouco por eu ficar interessado no que vai rolar aqui, mas não tem nenhuma pista do que vai acontecer, mas eu entendo que é uma edição em três volumes. Então, teremos mais duas, cerca de novecentas páginas que vai ter todo esse material. A ilustração, cara, é realmente foda. A arte do Shang Shang é o grande destaque aqui, tá? Olha essas páginas que parece que vai pular para fora, tá? E isso somado a excelente qualidade gráfica da Comic Zone, porque isso aqui é impresso no papel de altíssima gramatura, altíssima gramatura mesmo, não um vaso preto para o outro lado, o preto está bem preto e valoriza ainda mais o trabalho desse autor. Vem junto este card que tem aqui o autógrafo do autor, é altamente colecionável, tá? E a edição, como sempre acontece, com as edições da Comic Zone, tem um apuro gráfico muito diferenciado. Essa editora tem um bom gosto, sensacional. Olha aqui a lateral. lateral. Então, gostei, quero saber mais. Agora, um dos crossovers mais esperados do ano para quem curte o universo da Bonelli, que é Morgan Lost de Landau, Pesadelos e Assassinos Seriais. Essa história aqui foi publicada neste único volume pela Mythos, mas ela tem mais duas, dois capítulos, podemos dizer assim. Aqui reúne duas edições, a história tem um todo seis edições, então espero que a Mythos lance a segunda e a terceira, o segundo e terceiro encadernados, tá? Aqui de Landau na capa, aqui Morgan Lost na capa, esse aqui publicado pela Mythos, esse aqui publicado pela 85. De Landau é o investigador do pesadelo e o Morgan Lost ele é o caçador de serial killers. Essa história, na verdade, ela é uma história do Morgan Lost que insere o De Landau dentro da trama. Então, o universo é o do Morgan Lost que é esse universo que tem essa colorização belíssima que eu gosto muito, preto, branco, cinza e vermelho, vermelho porque o Morgan Lost ele é um cara daltônico, então mostra aqui como ele enxerga, tá? A arte da Val Romeu é ótima, 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 ótima. Olha aqui, sensacional essa página, tá? É realmente uma arte muito diferenciada, aqui o grosso, o trabalho de expressão aqui, muito bem feito e o roteiro é do Claudio Ciaverotti que é um dos criadores do Morgan Lost junto com o Mauro Bozzelli. A edição da da Mythos vem com orelhas e com guardas. Muito bem feita esta edição, tá? E é o seguinte, tá? Eu gostei muito da história porque eu gosto muito dos dois personagens, porém, eu penso aqui que a conclusão que chegou nesse primeiro volume não é uma conclusão que eu gostei, tá? Você quando lê aqui você vai, talvez entenda o que eu quero dizer assim, porque quando revela o assassino que eles estão procurando eu achei meio um banho de água fria, eu sei que tem gente que gostou, eu não gostei, então, sei lá, leia, veja o que você acha, tá? E uma informação importante é que o Dylan Dogg que é mostrado aqui é um Dylan Dogg de outro universo, não um Dylan Dogg do universo comum, habitual que a gente tem. Tirando isso, essa minha insatisfação com essa revelação do assassino, a edição está primorosa, a tradução do Jules Schneider, como sempre acontece, e eu me esqueci imperdoavelmente de revelar a tradução do material da Ian, aqui da Comic Zone, que foi feita pelo Rude Eric Paixão, desculpa o Rude aí, Rude Eric Paixão, e aqui Jules Schneider. Para fechar, dois volumes de Dampir, o 4 e o 5, essa aqui é uma série sobre vampiros publicada pela editora 85 que saiu originalmente pela Bonelli lá na Itália, dois volumes ótimos, tá? Cada edição dessas aqui da 85 traz cerca de 400 páginas e reúne quatro volumes das edições normais italianas, tá? É uma história que pela minha experiência, assim, quanto mais vai avançando, mais vai ficando melhor. E as histórias são escritas variando entre os dois criadores, tá? O Maurício Colombo e o Mauro Bozzelli. Agora, vi que eu falei uma besteira, vou aproveitar para corrigir. O criador do Morgan Lost é o Cláudio Queaverotti mesmo. Bozzelli não tem nada a ver aqui, perdoe-me, por favor, tá? Então, essas duas edições, a 4 e a 5. Tenho aproveitado para comprar aqui em Floripa, porque a Comic Shop daqui, a Jorelia agora está recebendo os materiais da 85 e a Maravilha, porque agora tem esses quadrinhos ótimos ali, tá? Cara, essa edição aqui eu gostei muito de todas as histórias, mas principalmente das duas últimas, tá? Nascido no Pântano e Delta Blues. Aqui vale até uma ideia, exteriorizar uma ideia que eu estava trocando com o Léo Campos, que é o editor da 85. As histórias do Vampir, as que mais me atraem sempre são aquelas que são escritas pelo Mauro Bozzelli, porque na minha opinião ele explora mais esse lore, essa mitologia toda construída aqui nesse universo de vampiros, enquanto as histórias do Maurício Colombo também são muito boas, mas as do Mauro Bozzelli para mim são inegavelmente mais cativantes, tá? Essa história aqui Nascido no Pântano começa com essa encruzilhada aqui, né? O Robert Johnson na encruzilhada aqui. Cara, eu fui lendo e ela foi me chamando atenção porque deixa eu mostrar um quadro aqui. Olha a ilustração, cara. Olha o nível da ilustração aqui feito pelo Maurício Dot, ela foi me chamando atenção porque eu fui lendo a história e pensei, tá, mas eu conheço o que está acontecendo aqui, porque eles vão falando de uma banda cujo avião cai num pântano e os caras morrem e tal. Na verdade, o que acontece aqui é que a banda referenciada é o Linden Skinner, né? Só que aqui chamado de Swamp Lizards. Cara, olha aqui aqui tem os caras do avião inclusive e tal. Isso me pegou totalmente desprevenido porque eu realmente não fazia ideia que a história iria para esse caminho, tá? E me surpreendi muito positivamente com isso. Adorei, adorei explorar esse aspecto unindo quadrinhos e a história do Skinner, né? Que é uma das histórias mais trágicas da música, assim, uma banda que seria muito maior se não tivesse acontecido essa tragédia que aconteceu em outubro de 1977. Tem uma parte final aqui onde eles tocam em um pântano. Olha aqui, ó. Tem o álbum do Swamp Lizards aqui que é praticamente o Street Survivors, né? Do Skinner com as chamas ao fundo. Cara, muito legal isso aqui. Realmente, adorei essa história. E a seguinte, chamada Delta Blues, ela... Deixa eu pegar a primeira página aqui. Ela investiga o que aconteceu de verdade com o Robert Johnson. Então, essas duas últimas histórias, ambas escritas pelo Mauro Bozzelli, trazem muitos elementos da mitologia do blues e do rock para inserir aqui nos quadrinhos, tá? Gostei muito. A número cinco, também excelente, principalmente a última aqui, o Castelo dos Cárpatos, que fala muito sobre a mitologia da própria série. Não à toa, escrita pelo Mauro Bozzelli também, aqui com a arte do Giuliano Pitinino. Pitinino, isso mesmo. Olha aqui que quadro, foda, 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 foda. Então, assim, cara, se você gosta de histórias de terror e histórias muito bem desenvolvidas, recomendo ler Vampir, porque é muito, muito, muito bom. E tem duas outras referências musicais ainda. Tem uma vampira chamada Tesla, que pra mim é a cara da Amy Lennox, do Eurythmics. e existe um personagem chamado Caleb Lost, que é a cara do David Bowie. Isso é um recurso usado pela Bonelli frequentemente. Então, aqui, seis quadrinhos ótimos lidos nas últimas semanas e que trouxe aqui pra recomendar pra você. Tokyo Ghost, O Destino de Patinhas, Young, Morgan Lost de Landog e os volumes 4 e 5 de Dampir, aqui publicados pela Darkside, Panini, Comic Zone, Mythos, Editor 85. Diga se você já leu, se não leu, vá atrás, porque são ótimas opções de leitura, recomendadas aqui, aqui dividindo o amor pela leitura e a paixão pelos quadrinhos com vocês. Tex recomenda essas edições, você não vai querer encarar o Tex e não lê-las. Valeu, obrigado e até. e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal